É, meus amigos, o Pidate 17.3 chegou e com ele muitas novidades e a novidade mais estranha que chegou, cadê? Ó aqui a novidade estranha. Eu não sou novidade estranha, eu sou a melhor novidade do Blackstreet. Cara, sabe qual é a melhor coisa agora? É da gente poder ver os itens, mano, que tem ali, sabe? Nossa, ó como tu segura. É, ó, ó como eu bato. Calma aí, deixa eu ver um aqui, deixa eu ver um legal, um legal. Eu tenho uma que você não tem, eu quero ver como é que vai ficar. O quê? Ó, ó. Ah, e aí vai jogar na minha cara? Chama, chama. Ah, se for assim, também vou colocar uma que você não tem, ó. Ah, pega aí, Uru, mas não é que nem a minha, não é que nem a mira. É? E essa daqui você também tem? Deixa eu ver com essa. Ah, mas ó essa, olha, ó como eu tô segurando. Tomli, Tomli. Nossa, que da hora. É... Muito louco. Deixa eu ver mais o que tem aqui pra gente poder dar uma brincadoles. Ah, não vou ficar brincando, não. Vou colocar os itens aqui, como é que tem que ser da vida. E... Nicolino. Oi, você fala de você, ó? Mas e aí? E aí? Que... Essa daí é do Paraguai. Vamos ver uma coisa, mano, que eu tô interessado em ver? O quê? Vamos ver como é que tá os barcos. Eita, eu já tinha esquecido disso. Cara, olha a velocidade que a gente anda nisso aqui, velho. Ô, eu acho que a gente tá se locomovendo bem mais rápido, velho. É porque você tá com um capacete de mink. Como assim? O capacete dá 120 a mais de velocidade. Nossa, olha o mar como é que tá. Nossa, não dá pra ver nada pra esse negócio. É, literalmente, irmãozinho. Tá, ó, vamos ver aqui. Ué, irmão! Hã? Ó! O quê? Tá vendo não? Uh, tem efeito de nadar. Vambora, vambora, cadê? Vamos montar aqui no barco. Calma. Monta aí. Eu sei que ele dá... Vai. Ó! Eita, moleque! É tudo barco? Ó! Nossa, até o jeito de guiar agora é diferente, parece? Caramba! E aí... Será que tá tudo barco? Ai! Aí, Liotto... Help me, por favor! Por favor! Você tá aliado aí. Aí. Cadê? Eita, é ali em cima, né? Nossa, olha o sol. Olha o sol. Ô, tá bonitão, hein? Que jogo é esse? Nossa senhora, mal dá pra ver as coisas de longe agora, misericórdia. Ai, ficou bonitão. Ó! Tá, e aí? Onde que é a ilha nova? Ah, é lá atrás. Olha lá. Caraca... Ó, o Chacá já tá cheio de ilha, né? E os outros cantos. Ah, vai ficar assim, né? Que é o monopólio, né? Pera aí, eu tenho uma teoria, ô... O Nicolás Queijizinho, vem cá. O que? Teoria? É. João, você lembra daquele local que não tinha nada? É, é lá que eu queria ir lá ver, mano. Vamos lá. Ó, eles acrescentaram algumas coisas aqui. Ó, eu passo. Ó o som. Tugue, 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 tugue. Ô, eles deram uma mudada em algumas coisas aqui, parece. Deram? Ô, eu tô ficando doido. Vamos lá, vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver. O que que tem aqui? Cheguemos! Ó, ó, ó. Chegamos! Invadimos, invadimos. Ih, rapaz, ainda não tem nada, Nicolás. Não, mas eu tenho... Tem pra entrar aqui, ó. Nesse daqui que tem aqui, ó, aqui, ó. Ah, tá bloqueada ainda. Ah, então... Ah, então... Bloca isso pro Uitz. Por isso que eu fazia... Mas tinha um NPC aqui no meio, cadê ele? Tinha, desapareceu. Bom, vamos vazar, vamos vazar. Pera, tô vaz... Ah, não. Achei que eu tava vazando pro lugar errado. Ô, mas eu tô sentindo que a gente tá bem mais rápido. Eu não sei se é porque eu fiquei o maior tempo desacostumado e eu não tava de mink, tá ligado? E agora eu tô de mink, que eu tô me sentindo, tipo, o... O bicho mais rápido. O Flash. É. Mas eu tô achando a mesma coisa. João, mas eu não tô jogando o mesmo jogo. Por quê? Por que daqui não é o Bloxfruits? Que jogo você tá jogando? Ah, sei lá, qualquer um. Mas Bloxfruits esse daqui não é. E aí, chegamos na última ilha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, dois... Olha os personagens correndo atrás de você, ó. Olha. Tá tudo errado aqui já. Missãozinha. Missãozinha. Vamos ver o que tem aqui. Se tem mais alguma coisa da horística por aqui. Olha, tem um tipo de moeda aqui, João. Como assim? Fala aqui, ó. Fala com esse daqui, ó. Tem um tipo de moeda. Dong... Doge King. Doge... Dez conjuri... Tá, acabou de aparecer uma fruta no meu radar, mano. Fruta, fruta! Minha fruta tá nova! Tá aí, aqui. Nada. Entra. 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 Tá, esse reino aqui tá o puro golpe. É. É isso? Tipo, na... Ô, mas tinha outra, não tinha? Não, então. Tem a da Ride. Aí que eu quero saber. Será que a gente consegue comprar o ticket lá na boa? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos... Vamos... Vamos ir atrás desse... Vamos ir ali no comecinho da ilha. Aí, a gente pega... E vai atrás dessa fruta, né? Porque vai que a gente pega uma fruta da hora. Hã? Eu não salvou o spawn point aqui. Eu dei o reset e eu vim pra cá. Oxi. Porque você quer que eu teste novos barcos? Deixa eu testar um também. Deixa eu testar o da Flow, da Flow. Posso tentar spawnar? Eu acho que eu não vou conseguir. Eu spawnei. O comum, o comum. Você spawnar isso daí, eu vou spawnar o comum aqui. Pode ser uma fumaça... Sei lá. Oxa de tu. Veleiro. Aqui, ó. Pronto. Ah, tradicional. E aí? Você vai vir comigo? Vou, mas como é que eu faço aqui? Acelera. Acelera como? Não, é só ir pra frente. Só ir pra frente que ele dá o burstzinho. Ó. Nada no meu. Mas é bem rapidão, viu? Tá, eu... Tá caindo na frente. Tá caindo na frente. Eita, pega. Carra de navio. Eu tô vendo se tem alguma teca que a gente aperta, que faz pra ir mais rápido. Ó, a coisa tá indicando pra cá, o barbeiro. Você que tava indo pro outro lado, não avisou? Eu devia ter pegado... Olha, cadê o negócio que faz acelerar? Eu apertei o negócio da mink e falei, ué, vai ser a mink, né? Ó, não tem, mano. Fiquei triste agora. Cadê a fruta? Tá por aqui, Nicolas. Tá por aqui? Tá. Aqui dentro, certeza. Aqui? Ó. Cadê? 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 Ah, é uma Buda. Que é pra você? Mas é porque você não tem, né? Eu tenho ela com Robux. Ah, então eu aceito. Cadê? Cadê você, meu querido? Tá aqui, ó. Só usar o hack da observação. Até já tinha esquecido dele. Cadê? Ah, tá aqui embaixo. Cheguei! Pega lá, ó. Embaixo da arma ali, ó. Presente. Não precisava, João. Eu acho que é a Buda. É a Buda? É a Buda mesmo. Tá, mas agora é aquele negócio, né? Aquele negócio o quê? Deixa eu salvar a Spallpoint aqui. E eu vou tentar comprar o ticket ali pra poder ver se a gente consegue despertar o negócio, né? Ah. Conversar. Avançado. Tá fechado. Ih, Nico. Ah, Joãozinho. Ó, eu acho que... Será que tem que estar com ela no inventário? Alguém? O primeiro passo que eu vou fazer, eu vou comer adougue. Que eu acho que é o que a gente tem que fazer, né? Deixa eu... Não sei. Vou co... Ah, se você vai despertar adougue, vai fazer como? Ah... Comer adougue. Comer. Comendo, ó. Olha, eu tô comendo. Ih, cadê, cadê? Ah, as habilidades... O ataque mudou? Aparentemente não. Acho que só o despertado que vai mudar. Mas ela em si já é bonita. Não, ela em si já é perfeitinha. Tá, ó, vamos ver. Vou falar com ele aqui de novo. Conversar. Avançado. Fechado. É. Não, 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 não rolou não. Não, não, não. Cara... Vai precisar fazer o quê? Deve ser alguma coisa lá naquela última ilha, velho. Certeza. Só pode ser isso, se não for. Podia ter um TP... Será que é? Um TP pra lá. Poderia. Pra toda a ilha, no caso, né? Sim. Já chegou. Já chegou o Zé das informações. Eu vou falar pra ele. Eu só quero uma coisa. Ih, Murilo. Como desperta. Ai, ai, ai. A gente funciona assim, né, família? Tá, gente. Basicamente, pelo que eu entendi, pra gente conseguir fazer a raid, né? Pra gente conseguir despertar a Doug, a gente basicamente vai ter que invocar o Doug King, que no caso seria o Katakuri. E pra poder fazer isso tem duas maneiras. Ou você pega um God Kallus, que é o Kallus que você pega pra invocar o Hippie Indra. Ou você pega 10 Conjuré de Cocoa, né? E daí você pode trocar pra poder invocar. E existem esses Conjuré de Cocoa, né? Que no caso eu tenho um aqui. Eu consegui um recentemente fazendo da seguinte maneira. Não sei se é a maneira mais correta. Mas, eu basicamente, eu peguei essa primeira missão aqui, que é a dos Cocoa Warrior. E derrotei. Quando eu concluí a missão, eu não sei se tem algo a ver com a missão, tá? Mas, quando eu derrotei a missão, eu ganhei um Cocoa. Então, mano, vou tentar derrotar eles. E, cara, Nicolas, você já derrotou algum NPC? Não. Mano, tá diferente o negócio. Eu não sei explicar o que tá diferente, mas tá diferente. Toma, 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 toma. Como assim, toma? Ô, evaporou. Ó, mas, ó o sonzinho. Toma, 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 toma. Dá como que fosse, só tá meio que um sonzinho de água. Ah, cara, muito louco, velho. A animação, o tudo, o tudo, tá, tipo, tá maravilhindo. Tá, o que é isso? Ei, eu não sou NPC, não. Eu sou Zoro. Mano, do nada, vem um maluco correndo. Ô, mas tá muito bonito o jogo. Mano, o jogo tá diferente, eu não sei explicar o que tá diferente. Tudo. Bela explicação. Acho que a melhor explicação que tem é isso, tá tudo diferente. Vou tentar pegar um Cocoa aqui, ó. João, mas a gente tá muito rápido. Sei lá o que tá acontecendo com esse jogo. E sabe qual foi a burrada que eu fiz? Como eles mudaram alguns NPCs, eu acabei conversando com um ali. E daí, nessa que eu conversei com esse NPC, eu acabei... É, eu acabei trocando de raça, porque eu era Sharkman. Ah, mas você tá correndo rápido. Sempre tem lado bom, não correto? Não, sim. Ó, vamos ver se terminando a missão a gente vai pegar o Cocoa. Esse daqui é o último que falta. E, né, não é necessariamente isso. Bom, vamos lá ficar pegando Cocoa até a gente conseguir invocar o Bichones. Bom, gente, demorou um tempinho aqui. Eu ganhei até alguns levels fazendo isso. Mas, basicamente, pelo que eu vi, você precisa dos Cocoas. E eu consegui os 10 Cocoas, né? Que, no caso, pra você conseguir, você precisa derrotar os dois NPCs com o nome de Chocolate. Ou, pra ser mais exato, os dois NPCs que estão aqui. O Chocolate Bar Battle e o Chocolate Warrior. E a gente vai conseguir os 10 Cocoas, né? Você conseguiu o teu aí, Nicolino? Consegui, consegui. Vitória, vitória, vitória. Eu quero ver e eu vou trocar um negócio aqui. O que você acha que vai dar? Eu vou te mandar um aliado aí. Trocar? É, eu vou pegar o meu negócio ali e ver se é isso mesmo. Vou te mandar um aliado. Calma, calma, calma. Calme-se, calme-se. Não criar inscânicos. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui, mano, e vou ver o que vai acontecer. Dog King, 10 Cocoa, troquei. Uai, peraí, eu tô com os itens. Peraí, aconteceu alguma coisa? Será que eu tenho que pegar os itens? Peraí. Aí a gente consegue entrar aqui. Vai, portal. Uai, eu tentei, pera. Mentira que tem que ser os dois. É... Como assim? Tem que ser o Carlos e a Cocoa? Ah, e tem que ser o Calice. Nossa, eu achei que era só o Cocoa. Precisa do Calice. Não, precisa só do Calice, só precisa da Cocoa e do Calice. Não, ah, tipo, End. Tipo, End seria o quê? E, não seria? Era pra ser. Pelo que eu entendo do básico, do básico, do mínimo. Então é isso, eu traduzi errado. Então vai precisar do coisa ainda. É isso mesmo. Vambora. Ah, eu não acredito. Dropou, Nicolau. Aê, vambora, Jusito. Chegou o grande momento. Ah. Alegria para mim, para você, para todos. Pelo seu, eu pulo no marmorro. Não, nem brinque. Uai, eu vou derrotar você. Tá com uma aliada? Não, tá? Ah, ah. Vou ser mal. Eu posso fazer isso? Peraí, por que ele tá falando TP? TP pra onde? Não sei, ué. Oxi. Ué, essa conversa tá muito esquisita. Ué, não tem que invocar o... Aí imagina, você tem que invocar o Rip Indra e tem que ter a sorte que ele dura pra alguma coisa. Ah, tá. Não, ele tava tentando me ensinar o negocinho ali. Eu achei que ele tava querendo que eu desse tempo. Toda vez que eu dou TP, eu vou... Ah, tá. O TP, a gente volta pra onde tá salvo o Spallpoint. E... João, se você ganhar... Se você ganhar três pontos em estatísticas, você fica com três notificações. Sim, sim. Agora o negócio tá bala. Bom, Nicolas. Tô aqui. Cadê você? Aqui onde você tá? Vai. Na nova ilha, né? Pronto pra ativar o negócio. Ai, eu tô um pouquinho distante. Eu vou fazer. Vou fazer. Tá. Mas eu já tô quase chegando. Sim. Trocar. Troquei. Nossa, eu tô com... Cadê, 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 cadê? Uuuuh, é o cálice doce. Você tá com um chipmizinho? Eu tô com o cálice doce. É o cálice doce. Ué, agora você faz o quê? Ah, eu não sei. Por que o Murilo sacou da... Ele sacou mó da... Da dog aqui? Ah, ele acabou de comer a dog. E aí, e aí, e aí? Bora? Ele acabou de comer a dog. Por que ele comeu a dog? Só pode... Eu vou perguntar pra ele. Talvez ele vá com você. E você não vai? Eu tô chegando. Tchurú. Vocês estão... Vocês estão aí? Na ilha? Aham. Tô aqui te esperando. Eu tô com o negócio aqui. Eu pensei que tem aí... Que tem aqui pra raid. Não, na ilha... Eu falei na ilha nova, maluco. Tchururú. Como assim? O cara tá perdido. Não, calma. Eu não entendi ele falando agora. Como assim? A gente vai derrotar um NPC ou já vai fazer a raid? Não, a gente... Isso daqui é pra eu poder liberar pra eu poder comprar raid. É igual a Fênix, ô doidão? É que o da Fênix eu não fiz. É, então. Vai precisar do Cálise e o Papai Pico! Vambora! O Joãozinho vai comprar todos pra mim. Não vou comprar nada pra ninguém, não. Você não tá aqui. Bom, vou ativar. Vou ativar, hein? Vou ativar, hein? Pode ativar. Tô aqui. Ativei. Bom, pelo menos eu acho que eu ativei, né? E aí? E aí? João, e se a gente tiver que ir pra o castelo e spawnar com o Hippie Indra? Porque esse caso é diferente, né? Não, eu acho que era pra ser aqui. Será? Ih, rapaz. Não sei, tô perdido. Ô, ele falou. Ah, não. Esquece. Então é pra... Deve ter algo. Ih... Ah, agora a gente pagou de louco, mano. Eu acho que é lá na ilha do... Ah, não. Não teria sentido fazer tudo isso pra daí vir pra cá, rã. E bom, se a nossa teoria estiver correta, vai ser agora, hein, Nicolau? Agora, Juntito. E vamos, vamos que vamos que vai ser agora, hein? O negócio é o seguinte. Eu vou pegar o cálice, com o cálice na mão, e eu vou ativar e ativei. Eita, Nicolás, é agora. Deu certo. Deu certo. Bom, eu só tô olhando pro lado porque eu tô numa outra conta aqui pra poder dar uma ajudada, né, mano? Que ninguém é de ferro. Não. Vambora. Eu... Ah, eu fui sim. Pensei que eu não tinha ido. Eu tô aqui, vambora. Nicolás, eu vou deixar ele... Posso? Pode. Eu vou deixar ele batendo aqui mais sozinho. Eu vou deixar ele. Beleza, beleza. Tombele. Nossa senhora. Ó! Cadê ele? Ó os ataques. Ele já tá... Ele já tá com o ataque despertado. O que é isso? Nicolás, não morre porque você é o nosso herói, hein? Eu não vou, não. Eu vou ser o herói de vocês, não se preocupem. O ruim é só achar ele. Porque tem tanta gente aqui que eu não sei mais quem é quem. Nossa! Nossa, mano. Ele tá atrás de mim, Nicolás. Me saia, mano. Ele tá acertando. Tô tentando. Cadê ele? Ó, calma aí. Ah, o nomezinho branco. Nome branco. Segue o nome branco. Ali, ó. Uh! Ui! Agora foi minha vez. Tá, eu peguei ele. Peguei ele. O bom é que toda vez que você for pegar, é bom alguém ir lá e dar dano nele. Pra cancelar o ataque. É, é que a gente tem que aprender a batalhar contra ele, né, mano? Isso que é o complicado. Mas ó, ó, ó. Ave Maria. Alguém acerta aí. Não, calma. Eu não tenho nenhum ataque. Cara, ele tem muita vida. Ele tem. É absurdo. Ah, você tá falando do Dog King, né, mano? Ah, mas era pra ser isso. Será que se eu pegar essa borracha e derrotava ele? Olha, mas eu vou te falar bem a verdade, hein, mano? O negócio é mais difícil de despertar do que qualquer outra fruta, hein? Isso daí é. Tá muito difícil aqui. Principalmente pra você spawnar. Corre, corre aqui, ó. Traz pro meu bonequinho aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Corre pra cá. Cadê, cadê? Aqui, ó. Quem vem que tá batendo? Traz pra cá. Pare. Tá aqui. Traz aí, ó. Daí deixa ele batendo aí, ó. Ui, eu fui pego. Nossa senhora. O teu também tá indo. O meu personagem foi lá pras cucuia, velho. Tom, vem. Tom, vem. Tom, vem. Mais um. Vou usar o da Buda. Ó. É, tem um danzinho legal até. Tá. Nossa. Tá indo. Trouxe ele lá pelo outro lado, velho. Calma aí. Ui. Ó, ó. Peguei. Tom, vem. Ih, peguei nada não. Passe vergonha. Mano. Ô. Essa fruta é coisa de outro planeta, velho. Você tá maluco, mano. A ver, Maria. Olha que a gente tá com uma Buda, viu? Ó. Ó, peguei no ar. Tá no ar, tá no ar. Eita preula. Nossa, mano. É muito dano envolvido, só. Ó, mais um. Mais um pouco. Vai, Nicolas. Mano. Tô com medo de não dar tempo, velho. Não, não dá tempo, dá. Não é possível. A gente não tá aqui nem há quatro minutos. Eu vou correr. Eu vou correr. Tá, eu tô chegando com a outra lá. Eu tô sem vida. Eu tô sem vida. Eu tô sem vida. Tive que correr. É, melhor ficar aqui longezinho. Esperar minha vida aqui, ó. Regenerations. Vou colocar tudo aqui, ó. Eita, vou ter colocado em soco. Ai, 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 ai. Calma aí. Assim que eu tiver com 3.500, eu já volto. Ó, mas dá pra eu ficar ajudando de longe, ó. Usando o negócio da... Do estilo de luta, ó. Ó, travei ele de novo. Ó, vou usar Buda. Deu um pouquinho de dano. 5.000. Ó. Tom, cancelei. O ataque. Boa, Nicolau. Fota. Cadê? Ih, ué. Me perdi dele. Cara, tem que dar dano, velho. E agora eu vou... Eita, prelo. Vou tancar não. Vou tancar não. Vou correr. Eu tô ali. Eu tô ali. Eu tô ali. Vou correr de novo. Tentar só ajudar aqui de longe, ó. Tom, moleque. Aqui, ó. Peguei. Taquei ele. Não, não tá caro, mano. Isso tem pra passar. Eita, tem isso, né? Calma. Ó, deu pra acertar de novo. Cancelou. Vou ver se eu consigo só grudar nele agora. Ave Maria, pegou em mim. Tá. Tom, 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 moleque. Vou travar ele. É bom quando você usar esse ataque. E calma aí. Ah, consegui. Pronto. Tô dando dano também. Vamos! Agora tá sem vida. Tá sem vida. Tá sem vida. Bora. Último segundo. Finaliza, finaliza. Ó, ele tá no ar. Vai finalizar agora. Boa! Peraí. Ganhei a chave. Também ganhei. Nossa, todo mundo ganha? Eita, pega. O tanto XP que ganha. Eu também ganhei o material. Miró, frac... Fractal? Acho que é, tipo, alguma coisa de metal. Sei lá o que é isso. Eu também ganhei. Agora, Nicolino, a gente precisa ir lá liberar o lugar, véi. Nu, mano. Que code, véi. Agora vamos na direção, Nicolino. Aí no local onde a gente achava que não tinha nada, mas na verdade tem. Aonde? Aqui, ó. Já tem decorado o lugar? É, Jonzito. Eu pensei que era próximo update, mas próximo update nada. Ei, Jonzito. Tá aberto. Tamo livre. Eu não vou comprar. Eu não vou comprar. Você que é o rico aí. Você que vai pagar tudo. Não, eu compro, pago. Claro. Mas, peraí. Tem uma fruta de mais de um milhão? Tem que entregar a chave pra ele. Entrega a chave. Nossa. Já entreguei. E daí eu pego o chip, ó. Ah, mas tem que vir aqui toda vez pra pegar o chip? Ah, mas se for só pegar o chip, tá de boa. É. Meu Deus do céu, gente. Que rolê, velho. Que rolê. Mano, eu tô na minha outra conta aqui. Tipo, no meu outro computador. Pra poder fazer o negócio funcionar. Porque, olha, e o medo de não dar certo? Mas deu. Ué. João. Hã? Não, não, não. Depois que você fala com ele, é obrigado a comprar. Senão você não consegue pegar de novo. Você tem que fazer tudo de novo pra derrotar e depois comprar de novo. Sério? Aham. Não, mas às vezes você tá falando isso porque eu já tô com o negócio aqui, né? Não, mas eu aqui, ó. Eu não tô. O que? Com o... Com o cartãozinho. Isso lá aparece três pontos. Ah, mas eu peguei o cartãozinho. No caso, eu tenho que ir lá e derrotar de novo. Não, mas eu tô sem o cartão no caso. Eu não comprei. No... Mentira. Tem que fazer tudo de novo. Tá me zoando. É... Complicado ver essa frutazinha. Tem que ser a melhor. Meu Deus do céu. Nem acredito. Mas o importante é que deu certo. Então é isso. Vocês viram aí o quanto que é difícil pra conseguir pegar e desbloquear o chip da ride. Primeiro, caso você não tenha entendido, você basicamente vai precisar seguir a seguinte linha de raciocínio. Você vai ter que deixar pronto lá os 500 personagens que você tem que derrotar do Katakuri pra poder spawnar ele. Se você quiser, você faz isso depois, mas primeiro você vai pra Ilha Nova, você pega 10 Cocoa lá e você precisa pegar um Cálice. Depois disso, você vai pegar o Chocolate Cálice, que é o Cálice Doce, como você preferir chamar. E aí, a pessoa que tiver esse Chocolate Cálice, ele vai spawnar o Katakuri. Então, daí você vai farmar os 500 personagens que tem pra farmar. E aí, todo mundo que entra na ride vai conseguir pegar a chave vermelha pra daí conseguir ficar comprando as rides pra poder despertar. Então, mano, agora pra descobrir o resto dessa história, a gente vai ter que ver no próximo vídeo.